E o... É assim ó... Três batidas no meu fim Aqui dentro do meu quarto Se só houve duas batidas Tock-plock vá pro vapo Dentro da tua periquita Tock-tock vá pro vapo Dentro da tua periquita Tock-tock vá pro vapo Dentro da tua periquita Tock-tock vá pro vapo Dentro da tua periquita Vapo-vapo dentro da tua periquita Po peredrar Po peredonal Pern único pro perednal Pern gamer Bo peredraron Po pered lan Pernobyl Po peredализ Ei gente em Pern scanner Pern emocional Pern gamer To qued RH Ez Dentro do meu quarto, sem só ouvido as batidas Meu senhor, Knox, tu me fode, cara Tu me... Nossa, nossa Vapo, vapo, dentro da tua periquita 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 Vou peretrar, vou peretrar Vou peretrar, vou peretrar Vou peretrar AJ, Knox, cê tá porra Mais uma exclusiva do AJ Oficial Ritmo dos Mega AJ Knox AJ, K Ora, Obrigado.